A Semana da Imprensa de Parnaíba 2021 encerrou as suas comemorações ontem à noite com direito à coroação da rainha, que representa os demais profissionais durante o ano. O evento foi bastante prestigiado pelo público. Na noite desta terça-feira aconteceu o encerramento da 58ª e 59ª Semana da Imprensa. O evento foi realizado no Teatro do Sesc Avenida. Foram entregues certificados de mérito a comunicadores e autoridades do Legislativo Municipal. Na oportunidade, a jornalista parnaibana Luzia Paula recebeu a faixa e coroa de rainha da imprensa. Ela agradeceu à Associação dos Comunicadores Sociais de Parnaíba pela nomeação. Essa é uma noite extremamente feliz para mim e uma noite de realização em que eu fui coroada e enfaixada como rainha da imprensa 2021. E assim, a partir de hoje, durante todo o ano, eu estarei representando a comunicação da nossa cidade, que é uma comunicação que serve de baluarte para todo cidadão que aqui vive. É um prazer ser a rainha da imprensa 2021 e poder representar a nossa comunicação parnaibana. É uma alegria muito grande passar esse título para Luzia Paula, que é uma amiga pessoal e uma amiga da imprensa como um todo. E nós estamos aqui para incentivar a cada vez mais, sobretudo os jovens, para que eles possam dar continuidade a essa história bonita que foi construída pelo saudoso jornalista Rubem Freitas, que é o idealizador da semana da imprensa, que já está na sua 59ª edição. Um desfile com a participação das rainhas da imprensa de edições anteriores marcou o encerramento da festividade. E não parou por aí. Após a solenidade, os convidados foram agraciados com um coquetel oferecido pela Prefeitura Municipal de Parnaíba. Mais uma vez, a equipe do Sesc, aí comandada pelo grande Valdeci Cavalcante, nos recebeu aqui nessa grande festa. Então, encerramos aqui a festa da imprensa com a coroação da rainha Luzia Paula.